Olá, Cassiano Bidencourt pelo Visão do Estrategista. Hoje, para comentar o resultado da ômega geração, deixei um pouco mais para adiante na temporada de balanço, porque é um resultado mais tranquilo, eu vejo como um resultado mais clean e simples de analisar. A empresa vem operando super bem. A empresa opera, para quem não conhece, geração de energia através de fontes renováveis, principalmente a parte eólica. Os vídeos aqui na descrição, embaixo, como sempre, ajudam bastante a entender o andamento da tese, como é que veio até agora, por que eu acho interessante, por que eu vim interessado no ativo. Mas, de qualquer forma, a gente dá uma passada aqui por cima. A tese de crescimento agressivo por alavancagem, como eu falei, isso vai ter que dar uma segurada por hora, porque, nesse momento, a empresa precisa justamente de uma tranquilidade de solvência e de liquidez para poder garantir que, caso aconteça algum efeito negativo do Covid, a gente não tenha problema com solvência ou liquidez nesse meio tempo. E o segundo ponto da tese seria a melhoria contínua da operação, que, novamente, primeiro trimestre, primeiro semestre, na verdade, geralmente pela sazonalidade é mais apertado, tão natural que a operação desane um pouquinho. E nada que preocupe, como eu disse, a operação super redonda, indo na direção certa, pouquíssimo afetada pelo Covid. E aí, justamente pensando nisso, a gente já vai para visualizar os efeitos do Covid. Então, a empresa, os efeitos do Covid, como ela está reagindo com isso, a empresa está ali com 835 milhões de reais em caixa, o que garante a tranquilidade nesse curto prazo, médio prazo, que a gente tem o Covid mais presente. Isso é super positivo. O desempenho operacional não foi afetado pela pandemia. A gente tem, sim, o maior efeito negativo pelos ventos abaixo da média, como a gente consegue ver pelos gráficos no meio período. A sazonalidade, nada mais normal. Primeiro semestre, geralmente, não é a safra de vento, então acaba afetando negativamente a empresa. Mais do que isso, a gente teve uma menor disponibilidade na PCH, pequena central hidrelétrica, da Serra das Agulhas, o que acabou também afetando de forma negativa o resultado. Nada que seja grave e preocupante, mas uma questão pontual do primeiro trimestre que não deve se arrastar para o período para frente. Mais importante do que isso é a gente olhar para a carteira de clientes deles, 72,5% dos próximos 10 anos são contratos regulados. Eles não veem, a empresa, pelo que comentou, na teleconferência não vê espaço para questionamento ou discussão desses valores ou dos contratos fechados, então isso daí deve ser algo written in stone, deve ser algo que deve ficar ali travado e não afetar a empresa negativamente. Do restante, parte descontratada e parte de contratos livres, os contratos livres, 70% sem problemas relevantes, desses 70%, um terço são empresas de utilities, e aí utilities, água, energia e por aí vai. Um terço alimentos, que são empresas também que não param, são empresas que são necessárias como essenciais aqui no Brasil, e um terço menores, sem grandes efeitos, então é super tranquilo. Os outros 30% da energia livre, ou seja, os outros 30% desse pedaço, dessa parcela menor dos contratos, 95% com alguma consequência, mas nada estrutural, super possível ele conversar, muitas vezes ele reduzir o volume no curto prazo para estender mais o contrato e poder passar mais no longo, então normaliza no médio e longo prazo. E o restante mais preocupante, pouquíssimo relevante, um pedacinho ali são 5% dos 30% do restante, tirando os 72,5% e a energia não contratada, então super tranquilo. Como eu disse, jogando esse volume mais para o longo prazo, você faz um acordo de talvez fornecer menos energia agora, e no médio e longo prazo conseguir trazer aquilo ali para uma normalidade, então nada preocupante, e pelo que eles fazem a conta ali, o impacto máximo ali é de 5 milhões de reais, e ainda assim podendo ser judicializado, podendo ser levado a juízo para fazer essa cobrança no frigir dos ovos, então propriamente nada que preocupa na operação, all in all, considerando tudo, o portfólio bem resiliente, a gente passa para um due diligence só para ter uma noção de como é que estão as contas, a gente vê ali receita líquida com um delta, com uma queda de 3% year on year, versus o mesmo período do ano passado, o LBE, que é o que a gente usa ali, que é a receita líquida, nada mais do que a receita líquida, menos as compras de energia para cobrir um contrato ou outro aqui, devido a oscilação de geração e por aí vai, com um crescimento de 11%, isso aí demonstra mais de fato a operação da empresa, o EBITDA ajustado, sem não recorrentes, por isso ajustado, com uma queda de 3%, e aí vale lembrar justamente que a gente está no período puxado, e mesmo assim o EBITDA tem uma queda ali bem pequena, próximo da operação como toda apertada, a margem vai a 69,1%, versus 78,8% year on year, mesmo período do ano passado, a gente acaba o período com um prejuízo líquido de 51,7 milhões, o que significa que ele mais que dobra, 100 e alguma coisa por cento ali, de crescimento do prejuízo, acho que é para a gente acompanhar, não preocupa muito, acho que faz parte ali de crescer por alavancar, a gente vê isso representado, principalmente ali pelo crescimento de serviço de dívida, pagamento de juros, e uma grande, grande, grande amortização nesse período, maior inclusive nesse trimestre, do que a soma dos últimos 12 meses, quando a gente para para pensar em terceiro trimestre de 2019, segundo trimestre de 2019, então assim, um pagamento, uma amortização de dívida muito grande nesse período, concentrado nesse período, não torna propriamente preocupante, e em geral a gente vê um retorno, a profitability, ao lucro no segundo semestre, que geralmente cobre o primeiro semestre, que é um semestre naturalmente mais fraco. Aproveitando, a gente já dá uma olhada no índice de cobertura da dívida, que deu uma reduzida para 1,06, mas ainda está ok, então o que significa que a geração de fluxo de caixa operacional, tirando o imposto, que acaba saindo mesmo de caixa, cobre ali o serviço da dívida, os juros que eu tenho que pagar, mais amortização que eu tenho que pagar naquele período, em uma vez pelo menos, então consegue pelo menos cobrir o que está pagando, reduz a necessidade de tomada de mais dívida, ou rolagem de endividamento, é algo para a gente acompanhar de perto, mas não é algo propriamente preocupante. A alavancagem 6,27 vezes, seria um ponto de observação, não fosse o baixo custo de carregamento, a gente vê uma redução de 8,37% de juros, de custo médio de juros ali, no quarto trimestre de 2019, para 7,78% ao ano, eu estou falando anual, da dívida agora, então uma redução considerável no custo da dívida, isso em grande parte por redução de Selic, o mundo, um mundo onde o custo de carregamento da dívida está muito mais barato, o duration continua longo, e tem um aumento versus o 7,4 anos de quarto trimestre de 2019, para 7,6 anos de duration, o tempo médio para o pagamento da dívida, então muito longo, grande parte dos financiamentos, são financiamentos de infraestrutura, com PNDES, e por aí vai, então super tranquilo, e o caixa cobre com um apertadinho ali, mas cobre até o final de 2023, toda a responsabilidade ali, os compromissos financeiros que a empresa tem, não me preocupa, propriamente, bem tranquilo com a operação, a minha posição está aqui do lado, vocês podem ver que é uma posição de longa data ali, gosto bastante da operação, estou curioso para os próximos períodos, especialmente vendo que ela não foi afetada aí, pelo Covid até o momento, então ela deve ter pura e simplesmente mais uma relação mesmo com a operação dela, o que é ótimo, tudo nesse trimestre, bastante coisa jogando contra a empresa, se mostrou ali operando resilientemente, então mais um ponto para a operação, para a gestão, e até para o setor onde ela está alocada, ótimo ativo para longo prazo, especialmente se a gente considerar o andamento, e a tendência toda de a gente ir na direção de energia renovável, e aí normalizando, como eu falei, a gente deve ver a volta do forte crescimento, e crescimento por alavancagem, e a sequência de toda a operação que ela vinha fazendo, com uma pausa agora, só nesse momento, só para garantir que o Covid não vai de fato afetar de forma muito negativa a operação da empresa. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me investir com sim, só ir lá falar comigo, eu sempre respondo sem nenhum problema, para mim é super tranquilo conversar com a galera lá, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, até a próxima análise.